O que aconteceu em que eu e você? Já senti saudade, já senti ciúme Já te dei motivo pra perder a razão Desse mal a gente nunca fica imune Nunca demos chance pra desilusão Nossos olhos viram as mesmas miragens Os acaso se amarraram pra nós dois Todas as risas, todas as bobagens Eu não tenho medo do que vem depois Pente duas vezes antes de esquecer Pente duas vezes antes de esquecer Porque a coisa tem uma ideia em você Por que você tá lei? Nada, querido, um exame? Não é meu, Clara, você... Não é nada, eu tô só pintando Clara! Será que a Clara tá... Ah! Vai, Ricardo, que susto! Dá o quê? Não, deixa pra lá Não, como é que eu tenho que falar? Não, não fala, Ricardo, eu não posso falar Não fala, Ricardo, eu não posso falar Vai, Ricardo, não, eu não posso! Não, eu não posso falar, não! Não, eu não posso falar, não! Desculpa! Eu não queria atrapalhar o canal Eu não queria atrapalhar o canal Sofia, volta aqui Eu já entendi tudo Tudo o quê? E ela só que sabia de apoio Eu nem devia estar me explicando pra você Eu não quero a me explicação sua Você tá coxinha de mim? Eu? Eu prometi você? Você tá coxinha de mim Você tá coxinha de mim Você tá ficando é maluco Não, apesar de não Não, apesar de estourar Cuidado! Espera, calma! Eu não tô com certeza Eu não tenho querer Tira o motivo de mim Sofia, foi Tchau, tchau Olha, eu só te vivo Eu vou te matar Sofia Mas vai te querer Luan Eu te lasso a ajuda Luan Meu Deus, pra quê? Pra ver a gente Ah 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 Você nunca fez o jogo? Calma aí Calma aí Calma aí Me explica Me explica Como é isso, Lucas? Olha Eu já treinei Não Ok Braço Mas quando chega assim Na menina Eu trago Vai, como? Desculpa, mas eu não posso Traitar você Mas Mas Luan Desculpa 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 Mas eu tô entendendo que eu O cara é o que não Clara Que cara é essa? Você tá péssima Eu... Você é muito... Criança Criança Eu? Mas... Mas a gente tem mais animidade Ô Clara Quer saber? Tô cantado de ser nato por todos Tô cantado de ser nato por todo mundo Tô cantado de ser nato por todo mundo Tô cantado de tudo Que merda, viu? Doce Marcos Marcos Claramba Você quer matar o povo? Clara? Marcos 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 Peraí De mim Não É que eu fui Vem pra ir Marcos Marcos Vem pra ir Marcos Marcos Ah, pode fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta. Claro, você sabe que eu chamo mais de tudo nessa vida. Mas, por que a pergunta? Nada. Tem alguma coisa errada? Não. Melhor. O quanto você se importa comigo? Claro. Eu te daria um mundo com uma batida de coração, se eu pudesse. Daí? Pois é, claro. Mas agora, falando sério, tem alguma coisa errada? Não. Mesmo? É. Não. Você morreria por mim? Você me julgaria e fechou uma bala para salvar sua vida a qualquer momento. Mesmo? Claro, amor. Mas agora, falando sério, tem alguma coisa errada? Não. Mesmo? Eu estou bem. Você está bem? Está todo mundo bem? Eu vou embora mesmo. Eu te amo. Também te amo. Tchau.